Música Grande momento, linha Ging aqui na área, e aí galera, tudo beleza? Vamos trazer então a repercussão de Kevin Feige, Kevin Feige não gostou, não curtiu Não deu like, não deu like, não aprovou a contratação de James Gunn, mas tem algumas razões que eu defendo o posicionamento do Kevin Feige Porque assim, o cara tá fazendo Guardiões da Galáxia 3 e fecha com a DC Mas eu acho que não tem o menor problema isso Não pode? Como não tem problema? Não tem o menor problema, é outro projeto, é igual eu tenho aqui a linhagem e o pânico Não, eu vejo assim, é igual um jogador que joga no Palmeiras e aí ele, sei lá, vai fazer comercial pro Corinthians Não, não é time isso aqui, por exemplo Não é time, DC e Marvel é concorrência, André É concorrência Por exemplo, eu vou te dar um exemplo legal da história Os Beatles e Rolling Stones, eles combinavam Chato das tesouras? Eles combinavam a hora que um ia lançar o disco pro outro demorar um pouco pra lançar, entendeu? Mas não funciona assim na DC e na Marvel Ah, eu não sei, mas eu acho assim, se a gente tiver na mesma semana, eu acho ótimo isso Não, pra nós é ótimo Não, eu acho ótimo isso Se você tiver muito difícil na mesma semana, no mesmo dia de estreia A gente vai ter, sei lá, um Vingadores Se isso acontecer, eu acho fantástico, tá? Mas eu acho muito difícil Muito difícil Tem essa ética, pelo menos até agora Mas tudo bem, eu concordo com algumas questões Mas pra mim é trampo Pra mim é trampo É, a questão é a seguinte Quer exclusividade? Quer a minha exclusividade? Então, meu preço é esse Não quer? Eu vou aceitar o preço dos caras Então, acabou Exatamente Vamos repercutir um pouquinho Sobre o que o Kevin Feige falou Sobre a ida de James Gunn Pra gestão, pro comando do universo DC no cinema Mas primeiro, galera Se inscreve no canal pra ficar legal Ó, camisetas novas da loja da linhagem aqui, ó Chegaram Quarteto Fantástico Homem de Ferro O Justiceiro Já tá vendendo pra caramba essa camisa aqui do Justiceiro Então, se vocês gostaram Link aqui na descrição E eu quero saber se você já encontrou aquele curso de inglês Que você estava procurando Ainda não? Nós vamos apresentar, então O Método Beway Que é um curso de inglês Que está entre os 10 mais vendidos da internet Do nosso parceiro e professor Jonas Bressan Mais de 20 anos de profissão De experiência E 9 livros publicados Galera, não deixa pra depois Não deixa pro ano que vem Apresse-se Deixa de ficar procrastinando Fala, não, ano que vem eu faço inglês Faz agora E já começa o ano de 2023 Com uma grande intimidade no inglês Pra conseguir uma vaga de emprego Pra conseguir um outro cargo na sua empresa Ou também mudar de emprego Porque às vezes a pessoa tá de saco cheio Fica meio aqui naquela zona de conforto Fala, não, eu quero mudar de emprego Mas não sai Mas se você fizer o inglês Isso também vai te dar uma motivação Vai te dar uma motivação Porque você vai tá adicionando Algo muito importante no teu currículo Então, não perca tempo Método B-Way do professor Jonas Bressan Mais de 150 videoaulas Que você pode converter em áudio E ouvir no formato podcast Você monta sua rotina de estudos O planejamento é seu Você tem liberdade para estudar O momento que você quiser Dois anos de acesso Quer conhecer um pouquinho mais Do professor Jonas Bressan? O Instagram dele tá passando aqui na tela Vai lá Ele posta conteúdos direto Sobre o método B-Way E o primeiro link aqui na descrição Você tem 100 reais de desconto E você pode parcelar em até 12 vezes De 39 reais e 70 centavos Deixe de Embromation Cresça Pessoalmente e profissionalmente Vamos então para a matéria Todos foram pegos de surpresa Quando James Gunn foi anunciado Como chefe da DC Studios E temeram que a relação entre Kevin Feige E ele pudesse ficar abalada Por causa disso Durante a premiere de Pantera Negra Wakanda Forever Lakrati Forever O chefe da Marvel Studios Foi questionado Sobre o assunto Pelo Deadline E deu uma resposta animada E pragmática Ao mesmo tempo Kevin Feige começou dizendo Que James Gunn está ciente Que ainda tem muito trabalho A fazer com a Marvel Até maio do ano que vem Com Guardiões da Galáxia Segundo ele Ele completou sua declaração Dizendo que depois que o diretor Entregar seu próximo filme Ele pode seguir a sua vida Que vai contar com seu total apoio Em tudo que precisar É, mas assim A gente tem que ver a questão contratual Tá? Primeiro não adianta você Ai É igual você deu o exemplo de time Ai, ele saiu do Palmeiras E foi pro Santos Ele saiu do São Paulo E foi pro Corinthians Tá, mas e a questão contratual? O cara estava livre? Ele quebrou alguma cláusula? Ele foi sacana em algum momento? Porque a turma da internet Já vai pegar É um traidor Precisa entender a questão contratual Se ele aceitou o processo da DC Provavelmente ele estava livre E aí Não sei se ele vai Isso também não vai diminuir A questão do trabalho dele Na Marvel Com certeza isso foi acertado Na DC A DC deve ter perguntado E aí? Como é que está o seu projeto Lá na Marvel? Ele falou assim Tá tranquilo Já vai entregar né Em maio do ano que vem Tá perto 5, 6 meses? Já tá na pós-produção É aquela fase em que ele vai lá Vai dar o ok Porque a parte de gravação já foi Então eu acho que o diretor Ele fica mais nessa parte De pós-produção Fica dando o ok ali No efeito Nas cenas Na edição Na pós No VFX Então assim Não é questão de guerra Não é questão de guerra Precisa ver a questão do contrato Precisa ver quando ele vai começar Na DC Se já começou Se isso interfere Porque o filme Ele já foi roteirizado Ele já foi dirigido Já foi filmado É É a parte A pós-produção Eu acho muito difícil Assim Ele teria que ser um Péssimo profissional Pra largar o negócio Ainda mais com Guardiões da Galáxia 3 Que tem o Chris Pratt Que é a grande estrela Eu acho muito difícil Mas Já vai ter Gente Já vai 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 Que já odiou Guardiões da Galáxia 3 É lógico Já odiou Tem não Guardiões da Galáxia 3 Já é odiado Porque o Pantera Negra Já amaram Ninguém viu Mas já Todo mundo já amou É Agora O Guardiões da Galáxia Já odiaram todos Olha só Ele completa aqui Com uma aspas Ele tem muito trabalho A fazer pela Marvel Entre agora e maio Ele está bem ciente disso Mas depois disso Eu vou ser o primeiro Na fila para ver Qualquer coisa que ele fizer Disse em Feige Foi uma declaração legal né É mas pra mim Ele não gostou tá Pra mim ele não gostou Pra mim essa declaração É uma declaraçãozinha Diplomática A declaração lá Ah ele tá falando Não pô Tudo bem James Gunn Fez aqui o Guardiões da Galáxia Foi pra DC Mas pra mim Conhecendo A rivalidade Existe uma rivalidade Entre Marvel e DC Isso Isso daí é da história Na minha opinião Ele não gostou Claro Ele foi Ele foi ali Elegante Foi diplomático Mas Na minha opinião Ele não gostou Assim como Muitos aí Que são Fãs da Marvel Também não gostaram Agora tem uma coisa né Tem uma coisa Na questão do James Gunn Você pode não concordar Você pode achar que Vai atrapalhar um pouco Essa questão dele Finalizar O Guardiões da Galáxia 3 Não tem problema nenhum Agora como profissional Pra onde tá indo O barco da Marvel Pra onde tá indo O barco da Marvel E o barco da DC É simples Onde é que tá o Kevin Feige Nessa fase 4 Nessa fase 5 Cadê o Kevin Feige Ah meu Onde é que É você É o mesmo É você que tá fazendo Tudo isso Então o James Gunn O Kevin Feige Tá adorando Não Kevin Feige Não tá nem aí Entendeu Kevin Feige Putz Nem Ele deve só assinar Ali ó Ok Kevin Feige Entendeu Só o nome fica O nome fica Porque na Era de Ouro Ele é o cara Que organizou Não tô tirando mérito dele Mas agora tá péssimo É igual novamente Jogador de futebol O cara faz uma temporada Maravilhosa E outra temporada Horrorosa Isso aí acontece É o que o Kevin Feige Se ele Se coloca Como grande Maquinista O grande Organizador Da Marvel Da Marvel Ainda Ele tá fazendo Um péssimo trabalho Péssimo trabalho E o James Gunn Vai fazer a mesma coisa Que ele Sim Lá Na DC E a vantagem É que como ele tava lá Desde o primeiro Guardiões da Galáxia Ele deve ter visto ali Né Deve ter aprendido É Com a observação Você aprende Observação em número Né Observação em número Aí deve falar Pô A DC me ofereceu Um cargo Pra fazer ali Organizar A bagaça Da DC E eu vi O que o Kevin Feige Fez Eu ajudei Eu contribuí Com o Guardiões da Galáxia E a Marvel Agora Com a DC Hum Tá mal A Marvel agora Em relação A toda Lacrate Hum Não tá dando Muita bilheteria Os filmes tão sendo Meio ruim A Marvel Ela consegue bilheteria De entrada Por conta do seu passado É simples isso Tanto que Logo que o filme estreia Em um mês Ele já é esquecido Em um mês O filme já é esquecido Muito diferente De um Top Gun E do Adão Negro O Adão Negro Tá Olha a galera Tá rendendo Olha o The Rock E tal O filme da Marvel Ele tá durando um mês Série Só dura porque é ruim Né Porque se fosse um filme Da She-Hook Meu Deus Ia ser um tombo Ia ser um tombo gigante Miss Marvel Ninguém quer saber O negócio é cabeça de chave Aí o O James Gunn falou Pô Eu vou mesmo montar Um universo com Batman Superman Vou poder usar Mulher Maravilha Vou poder usar todo mundo É Não vou ter restrição Então assim Por enquanto Se eu sou o James Gunn Eu faço a mesma coisa Eu tô vendo o barco Indo embora Não tem essa de ficar no barco Entendeu Principalmente quando o negócio Quando o É negócio Que tá Agora eu não vejo Nada de antiético O cara Se ele entregar um bom Guardiões É que aí que tá né Se o Guardiões da Galáxia 3 For um filme ruim Olha só que coisa interessante Se o Guardiões da Galáxia For um filme ruim Já vão A desculpa é dele Mas tudo que tá saindo da Marvel Tá ruim É verdade Tudo que tá saindo da Marvel Tá ruim Já tem a desculpa pronta Já tem a desculpa A She-Hulk é horrorosa A Miss Marvel é ruim O Doutor Estranho foi ruim O Thor foi ruim Então assim Aí se for ruim O Guardiões da Galáxia 3 É culpa dele Então essa Como o Gabriel bem falou Em um vídeo Esse é o patrão de mediocridade Que a Marvel aceitou Exato Colocando a agenda vermelha Embaixo do braço Do progressismo É isso Agora O cara aqui Ele Como eu já falei no início Questão contratual Meu querido Eu tenho contrato de exclusividade Da Marvel? Não Você quer ter? Não Então eu vou fazer o projeto da DC Acabou Não E mesmo assim Agora se ele tiver infringindo Algo contratual Que parece Pelo que parece Não acho que não Não é nenhum problema Segue o jogo Eu acho que não tem Nenhuma ilegalidade É mais uma questão moral Não É trabalho Eu acho que entra mais no campo De assim Ah Pô Você tava aqui na Marvel E de repente Vai assumir a DC Mesmo porque também tem outra coisa Aqui ó O James Gunn Ele dirigiu Guardiões da Galáxia 1 e 2 É O Esquadrão Suicida Aí Depois ele foi pra DC Isso Aí ele foi pra DC E fez O Esquadrão Suicida E o Pacificador Aí ele voltou Pra Marvel Pra fazer O O Guardiões da Galáxia 3 E agora ele vai pra DC Então assim Ele tá transitando Já entre a DC e a Marvel Já tem um tempo É senão que o cara é bom E aí se o cara é bom E você quer ter ele só pra você Pague o aluguel Como diria seu barriga Perfeito E aí ele fechou um contrato De 4 anos É isso aí Né Contratinho de 4 anos Agora eu acho Eu acho que é exclusivo Eu também acho Né Não sei se ele De repente o James Gunn Vai dirigir um filme da Marvel Não Agora ele tá na gestão Né Agora ele vai Agora ele tá no comando Ele é cabeça pensante Tecnicamente Ele tá no mesmo nível De um Kevin Feige agora Sim Né É outra situação Como a gente trouxe no vídeo Que a gente trouxe Que a gente falou Do James Gunn Como um diretor Os filmes de super-herói Que ele trouxe E a série Foram legais Vamos ver como que vai ser a gestão Mas eu tenho pra mim É aquela coisa galera Você por exemplo Você torce pro Flamengo Eu vou dar o exemplo Do Pedro Pedro né Inclusive tem grandes amigos nossos Que torcem pro Fluminense Que tão no veneno com o Pedro Por quê? Porque o Pedro Cria do Fluminense Aí vai pra Europa Volta pro Flamengo Né Campeão da Libertadores É Tudo bem vai Não saiu ainda o título Mas Ganhou tudo Ganhou Já ganhou Copa do Brasil Vai pra Copa do Mundo Por causa do que tá jogando no Flamengo Então o torcedor do Fluminense Tá no veneno com o Pedro Então tem essa coisa também Pô o cara Tava ali na Marvel Agora vai pra DC E se Deus quiser Vai fazer um excelente trabalho É Que é o que a gente torce Mas assim O Kevin Feige Ele foi É Educado Teoricamente assim Parece que ele tá torcendo Pelo James Gunn E tal Mas eu sei que ali Do fundinho Ele não gostou Mas assim Pra DC isso é muito bom Porque se tiver o mínimo de concorrência Entre os dois E o James Gunn Chegar e falar Eu vou fazer um negócio melhor que você Kevin Feige Aí Porque se tiver Essa questão Do James Gunn De querer fazer algo grandioso E algo melhor Do que na Marvel Na posição que o Kevin Feige tinha Os fãs da DC Só ganham Todo mundo só ganha Porque A disputa Entre a Marvel E a DC Vai ser número Vai ser número de bilheteria É simples Um melhor que o outro Aí vai ter o gosto De um melhor que o outro Mas vai ter a bilheteria E a bilheteria Que vai definir Se a DC abre Três filmes Vai Faz três filmes por ano A Marvel faz três filmes E os três filmes da DC São maiores A bilheteria Aí meu camarada Aí a outra empresa Vai começar A repensar A forma de fazer E ao contrário também Que eu acho muito difícil Se bem que já deu Uma balançada Da Marvel Já trouxe o Wolverine Isso Já teve os adiamentos Sim Ótimo Concorrência Sempre é muito bom E a gente vai estar Vendo no filé aqui É isso mesmo Somos os espectadores Dessa concorrência Que os únicos que ganham Somos nós Nós ganhamos isso aí Então vamos ver Como que vai ser a reação Do mercado Nessa concorrência Perfeito galera Então eu quero saber de vocês O Kevin Feige Ele deu uma alobateada Falou que Que achou legal Mas não gostou Ou vocês acham Que ele foi sincero Na declaração Coloquem aí nos comentários Que é muito importante Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até o próximo vídeo